O Cade nosso recebeu uma denúncia anônima que pela Avenida Américo Vezani, uma residência já conhecida pelos policiais, a pessoa lá estava armazenando uma quantidade de entorpecentes. Nos deslocamos juntamente com toda a equipe do Cabo Torrean, soldado Araújo, e ao chegarmos no local conseguimos abordar o indivíduo e sua namorada, onde foi localizado um tijolo de maconha e mais alguns produtos para refino do entorpecente. Fato contínuo, o telefone da casa começou a tocar e a pessoa seria uma mensagem chegando no celular. E a pessoa pedindo, informando que na residência lá havia drogas também. Sendo que a menor de idade que estava com a gente nos informou onde era a residência e na residência encontrado mais uma quantidade de entorpecente e mais vários produtos para a embalagem. Só que na residência não tinha ninguém. Conduzimos a droga para a delegacia e ao chegarmos na delegacia o telefone da menor continuou tocando e os proprietários da residência que não estavam no local nos informou pelo telefone que estavam retornando na Américo Vezani, na primeira residência, onde nós fomos ao local lá e conseguimos deter os dois indivíduos também, um casal maior e uma menor de idade, dado do voo de prisão aos mesmos e conduzidos ao DP, junto para juntar a primeira ocorrência. É muito importante para que nós consigamos trabalhar bem e consigamos também deter todos esses indivíduos que estão traficando pela cidade.